Essa semana a Ubisoft revelou os novos balanceamentos de meta em parado da operação Twin Shells e já liberou. Hoje nessa terça-feira foi liberado o patch 3.3, nova atualização trazendo algumas correções de bugs e mudanças no jogo, incluindo correção de problemas com escopos e com o seat cup também. Mas nada de mencionar o bug do drone desconectando sozinho o controle fazendo você parar de mover ele do nada, infelizmente. Além do mais também foi adicionado na pasta de vídeos que você pode encontrar aí no seu PC, o fundo de background animado dessa temporada do Membership. Esse fundo no caso é o segundo card animado que a gente recebe no jogo, e pra desbloqueá-lo você precisa assinar os 3 meses de Membership dessa temporada. Caso contrário, você só consegue ele pelo Marketplace no ano que vem. Tá, mas vamos falar do conteúdo principal mesmo desse novo patch que são os novos balanceamentos, que surpreendeu por só trazer buffs, mas se você parar pra observar bem, tem algumas mudanças ali no meio que são ok até demais. Agora pra quem não tá sabendo, a Yana consegue recarregar o Gemini quando destruído 10 segundos mais rápido, saindo de 30 pra 20 segundos. O Jacal não fica mais com a tela distorcida ao receber dano com o Inox ativo. A Kali possui novas opções de granadas de fumaça e o rastro do tiro é 75% menor, e dura apenas 1 segundo ao invés de 2 pra justamente ajudar ela a marotar mais fácil. A Zofia tem carga de demolição pesada agora no lugar da carga convencional, o Zero possui 6 câmeras Argos pra aplicar da forma que ele bem entender pelo mapa e criar uma rede de Intel, e o Mozzi pra fechar agora possui biribinha e 4 pechas pra capturar mais drones, tornando ele mais Intel Gathering que a Valkyrie. E como vocês viram, só tem buff nessa lista. Buffs são sempre muito bem-vindos no final das contas, ainda mais quando são em operadores situacionais, entre aspas. Mas se você parar pra observar, são mudanças que não resolvem os reais problemas de cada operador. A Kali, por exemplo, agora ela tem smoke, legal, mas a Claymore funciona muito melhor no final do dia. E a lança LV não recebe nenhuma melhoria. A Zofia tem carga de demolição pesada, o que é muito bom, porque você tem em um único operador carga de impacto, stun e carga de demolição pesada no mesmo kit, além de tankar tiro pra um caramba com 125 de vida. Só que ainda assim, de novo, a operadora precisava ser 2-2 ou talvez receber um recuo melhor na M762. O Zero, por mais que ele se torne o atacante com mais intel do jogo agora, com 8 dispositivos, com 2 drones e 6 câmeras argos, não resolve o problema que o gadget faz muito barulho pra ser implementado e é muito chamativo pra defesa. Talvez a Ubisoft tenha feito isso não pra melhorar o Zero, mas sim pra trazer a Solis mais pro meta. Já que se você tem um único operador que consegue implementar 8 câmeras, a Solis vai ser um pedido legal pra encontrar todas elas. E desde que virou a Season, muita gente tá meio receioso de testar a operadora e agora faz mais sentido trazer elas se o Zero entrar muito bem. Ao mesmo tempo em que se você bufa o Mose e traz a Solis de volta pro meta, você também torna a I-Kill uma opção mais interessante pro ataque. A IGC, mas a Ubisoft não mexeria nesses operadores pra interferir nos outros. Na verdade ela faria sim, os próprios devs em um painel de balanceamento eles mencionaram essa tática há alguns anos de mexer num concorrente daquele operador pra que ele caia de pick rate sem necessariamente você ter que mexer nele. Eles fizeram isso recentemente bufando bastante a Meluze pra diminuir o pick rate do Fenrir. Não funcionou, mas foi uma tentativa. Além do mais, o Mose. Recebendo agora a biribinha, cara, a gameplay com o Mose vai ficar muito mais agressiva do que era antes. A Ubisoft percebeu que fazendo isso de só adicionar uma biribinha ali no kit do operador ele fica muito mais agressivo. Foi a mesma coisa com a Ela e agora com o Mose, só que... No meu ponto de vista essa é uma clara tentativa de remover a C4 do Mose futuramente, porque como a biriba vai combinar mais pra galera que gosta de homear, o pick rate da C4 vai diminuir e eles vão poder finalmente arrancar a C4 do Mose. Não sei se vai ser uma troca justa no final do dia, não sei se é uma decisão mais correta, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. Há quem diga que a Ubisoft fez isso de lançar esse patch pra não corrigir os problemas reais dos operadores por não entender o real problema dos operadores, mas eu acho o contrário. Por estar próximo Major de Montreal, fazer uma mudança muito brusca agora no meta poderia criar um problema pra essa galera. E também os devs gostam dessa tática de nerfar muito e bufar pouco, porque é melhor que você arredonde pra baixo do que pra cima, não atoa quase todos os operadores estão abaixo do pick rate ideal. Na teoria é muito mais fácil você jogar o operador pra baixo e ir subindo ele de pouco em pouco até ele ficar num estado ok, e por essa lógica que muita gente fica pé da vida e com razão com os balanceamentos. Teve também uma galera preocupada com o Doc perdendo a Kog ou o Lazion tomando nerf, tropa particularmente eu não acho que isso vai acontecer, claro vindo da Ubisoft nada é impossível, mas eu acho que tem mais chances deles bufarem a Thunderbird pra reduzir o pique do Doc ou fazer alguma coisa parecida no lugar, tá ligado? E outra novidade que essa atualização trouxe foi a respeito dos escudões. Pra quem acompanha aqui o canal viu recentemente eu falando sobre o buff que a BOSG recebeu no ano passado e também do estado atual dos escudões. Não deu outra, na primeira oportunidade a Ubisoft confirmou que teremos mudanças nos escudões pra Season 4 em dezembro. Eles não deixaram muito claro o que vai acontecer, mas eles mencionaram que eles querem ressaltar o papel de suporte e não de entre dos escudões. Até porque pô, se você pegar e deixar um bom player de montanha vivo ele resolve tudo sozinho, sem contar o fato de que no x1 mano a mano com o defuser plantado é quase impossível você ganhar do montanha. Então pra balancear isso e deixar tudo certinho pra outros operadores receberem escudo nos seus kits, eles vão balancear um pouco melhor essa classe na próxima temporada. Provavelmente eles vão reduzir o dano de facada ou ativar a supressão do escudo mais cedo, que é quando você recebe bastante tiro e você não consegue correr durante um tempo. Se fosse pra arriscar eu diria que eles vão mexer em algum desses dois esquisitos. Particularmente eu não acho que os escudões estejam tenebrosos e a coisa mais perigosa do planeta, mas é inegável que eles estão fortes e dependendo do cara que tá jogando com eles fica bastante complicado. Não a toa que o burn rate do montanha e do vigio subiu tanto nessa temporada, toda partida praticamente que eu jogo em instabanda galera nesses dois mano, é bizarro. Logo mais a gente também vai sentar pra conversar a respeito dos balanceamentos da Season 4 que tem bastante chance de vir coisa legal por aí, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado também aos nossos membros, é claro uma galera linda que tá apoiando o canal e são fundamentais pra que mais vídeos nesse nível de qualidade sejam entregues pra vocês. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E era Ah, ah, ah